Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aos 52 Palavras em Hebraico para abençoar seu ano. Estamos na décima terceira semana. Obrigado por estar aqui com a gente. Nesse projeto estaremos colocando aqui uma palavra por semana e o significado dela. A palavra de hoje é Emete ou Verdade. Encontramos ela no Salmo 119, verso 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio. O hebraico é o único entre todos os idiomas, pois as próprias letras que compõem as palavras são vivas e repletas de significado. A palavra verdade em hebraico é Emete composta por três letras Alef, Men e Tav. A construção da palavra nos mostra sua essência e verdade. Na gematria hebraica o Alef vale 1, o Men vale 40 e o Taz vale 400 representando uma proporção completa, um acréscimo de valores indicando o valor da verdade e um equilíbrio entre o início, o meio e o fim. A verdade sempre será verdade no início, no meio e no fim. Vivemos um tempo onde o mundo quer relativizar a verdade. Encontramos então hoje muitas mentiras com aparência de verdades. Por isso te convido hoje a resgatar a essência do sentido da verdade dentro da palavra Emete, a qual em seu sentido último e mais profundo aponta para o Criador e Senhor de todas as coisas. A ideia hebraica de verdade é mais rica do que a sua simples descrição, uma vez que ela contém implicações morais e possibilidades, o que é verdadeiro, também é, certo, bom, confiável, honesto, bonito e sagrado. A raiz da palavra Emete é Amã, uma palavra muitas vezes traduzida como acreditar, mas significa mais literalmente apoio como em Esaías capítulo 22, verso 23, e fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme. Portanto, crer em Deus não é apenas saber que Ele existe, mas temos a responsabilidade de mostrar-lhe o nosso apoio. Nos ensinando que crer não pode ser da boca para fora, se eu creio minhas atitudes precisam mostrar isso, assim encontramos a raiz da termo verdade. Ela não está em palavras, mas em atitudes. A verdade é eterna, a verdade não muda com o tempo, a verdade não muda em função do passado, presente e futuro, a verdade é, e será sempre verdade. Deus disse algo e estabeleceu alguma coisa. Se eu estiver de acordo será verdade, mas se eu não estiver de acordo será verdade da mesma forma. Isso é totalmente contrário aos nossos dias, quando cada um acredita na sua própria verdade. Não se deixe enganar, ninguém pode mudar a verdade que Deus estabeleceu. Ou seja, que a única verdade é aquilo que Deus nos deixou, a sua palavra, os mandamentos que Ele estabeleceu para que o seu povo vivesse por eles. A salvação em Cristo e o reino que está preparado para aqueles que nele crerem. Maranata, esperamos a manifestação final da verdade de Deus a este mundo. Obrigado por estar com a gente, ainda tem um longo caminho até o fim do ano. Deixe seus comentários, um pedido de oração. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para estar sempre acompanhando nossos conteúdos. Até semana que vem!